Olha lá, o Matheusão acabou de acordar, tá tranquilo, já vem aqui ficar com o vô, ó, de boa, ele empina a turbina dele, ó, ele tá vindo pra cá, o negócio dele é tá perto, ele quer participar, né Matheus, tem que participar, e aí vem o pai dele lá pra gente ali, ó, o paiasso, o paiasso, ó, aí ele ali, ó. Fecha a porta que ele tá indo aí, fecha a porta, seu jegue, tá aí já, ó, o cara é um imbecil, ninguém deixa foda, e o pai só faz cagada, vai deixar a porta fechada e deixa aberta pra ele passar. Olha a brincadeira do pai, ó, o pai é um grande idiota, judia do guri, olha lá, olha lá, ele gosta, ele gosta. O negócio dele é palha, é fazer bagunça do Matheusão, olha lá. Aí, agora achou ruim, o pai parou de brincar com ele, olha lá, saiu dele, ó. Não, não vai chorar não, vai lá brincar lá na tua casinha, vai lá na casinha, vai lá. Lá, ó, vai lá na casinha. Lá, ó, vai lá. Obrigado.